Eu lembro também, recentemente, tendo o seu trabalho, a PEC Kamikaze e quanto você lutou para não tentar deixar passar, mas depois não deu. Queria que você explicasse o que essa PEC foi e a conta que a gente vai ficar com ela. A PEC Kamikaze é muito parecida com a PEC agora dos 198 bilhões que o PT quer aprovar. É muito parecido e eu já dizia, olha, vocês estão falando que essa PEC aí é só até o final do ano e tal e depois vai voltar com... O que a PEC faz? Basicamente ela acaba com todas as leis fiscais do país durante aquele período de tempo que foi o período eleitoral. Então você não precisava cumprir a lei de responsabilidade fiscal, você não precisava dizer de onde o dinheiro ia sair, você não precisava cumprir o teto de gasto, você podia gastar mais do que aquilo que você arrecadou. Você não precisava cumprir a regra de ouro, ou seja, você podia tomar um empréstimo, fazer uma dívida para pagar uma despesa do dia a dia, em vez de fazer investimento. Então acabou com todas as leis fiscais, criou um rombo de 400 bilhões de reais para a gente pagar no ano que vem, segundo o estudo da FGV, que saiu recentemente. E teve o voto dos petistas, teve a articulação dos... o Bolsonaro articulou com a Glaze para ter os votos do PT, para ter os votos das esquerdas na PEC Kamikaze, né? E a esquerda foi, aproveitando o discurso de que é para ajudar os mais pobres, é exatamente o mesmo discurso que eles estão falando agora. Não, vamos criar um rombo, mas é para ajudar os mais pobres, é para ter auxílio e etc. Quando dava para dar o auxílio, não falou o que eles querem de 600, cortando gastos sem precisar furar teto, sem precisar fazer nada disso, só com o orçamento que a gente já tem hoje. Mas que eles não querem cortar privilégios de ninguém, pelo contrário. Saiu notícia recentemente do Lula dizendo que quer dar aumento de salário para o funcionalismo público federal, que é aquele que jamais recebe no nosso país, né? Recebe o dobro do que o funcionário público municipal, que é aquele que está na ponta, atendendo numa unidade básica de saúde, que está atendendo numa escola, o federal que está em Brasília, em regra, e que mais recebe. Que recebe o dobro do que o municipal e mais do que o estadual também. Então, basicamente, foi uma PEC que, mais uma vez, a gente criticou a irresponsabilidade fiscal do governo Dilma. A gente bateu tanto na pedalada, chega o Bolsonaro e faz uma PEC de calote, faz uma PEC de endividamento, faz uma PEC que acaba com todas as leis fiscais do país, para um programa eleitoral, eleitoreiro, que a gente vai pagar a conta já no ano que vem. Da mesma maneira como a Dilma fez um pacote de bondades, entre aspas, no final do primeiro mandato, para vencer a eleição do segundo mandato e depois estourou a conta, que foi a pior crise que a gente teve na história do país, vai estourar a conta da PEC Kamikaze agora. Vai demorar um pouco mais para estourar a conta, porque, como eu já tinha dito lá atrás, não ia acabar a PEC Kamikaze em janeiro, porque o próximo presidente que se elegesse ia fazer uma outra PEC para manter o mesmo afrouxamento das regras, é exatamente isso que está acontecendo. Lógico. Está vindo essa PEC agora, estão curando a ressaca com mais bebida, vamos jogar um pouquinho mais para frente a crise, vamos ter uma crise pior ainda. É impressionante. Não dá para blindar isso? O legal é quando você, na PEC Kamikaze, a edição que fizeram da sua produção, que você ficaram... Quantas horas ali? Ele cancelou, você conseguiu cancelar de um dia, passou para o próximo terço ou para o outro dia? Foi uma semana que a gente conseguiu. Passou para outra. Passou para outra e na outra mais dois dias que a gente conseguiu segurar. E aí aquela edição ali é legal porque você vê aqueles termos que vocês usam... É questão de ordem. É questão de ordem, não sei o que lá, é questão de ordem no número do tal. Meu, tem uma hora que o Lira está assim, não. Aí você, não, assegura, eu quero o meu direito de falar. Aí, ô Lira, não, você vai ter todo o direito, deputado. E você, não, obrigado, obrigado. E vai, vai, vai rolando e vai rolando. Cara, aquele vídeo é muito bom. Aquele vídeo é muito bom. E mostra o seu trabalho, o quanto é estressante e cansativo, né? Sim, cansativo. Porque você fazer oposição sozinho é muito difícil porque você não consegue trabalhar com o número de voto, né? Você não tem... Você não tem base. Você não tem base, né? Você não tem uma bancada para você falar, olha, não vai votar isso aqui porque você não vai ter os 40 votos da minha bancada. Então, você precisa estudar o regimento, descobrir coisas que os outros não descobriram em relação ao regimento e utilizar aquilo para atrasar a votação, para usar a pressão popular para a pressão popular virar voto, né? Então, a base que você não tem é você trabalhar com a opinião pública para ganhar tempo para a opinião pública saber aquilo que está sendo votado. Porque sempre que é uma coisa impopular, vota rápido, né? Que é para a pressão diminuir, que é para ninguém ver que votou. Aí depois que você já votou, o povo fica puto, mas já votou. Não tem mais o que fazer, né? Então, o meu trabalho é muitas vezes ganhar tempo e aí estudar o regimento para ver como é que eu consigo fazer o cara ficar aqui mais uma hora, mais um dia, mais uma semana, mais um mês para votar essa matéria, para eu conseguir o máximo de tempo possível para as pessoas saberem que aquilo está sendo votado e eu pressionar via rede social e falar para a galera ligar para os gabinetes e tal, apertar. Foi assim que a gente conseguiu barrar a PEC da impunidade, que impedia que o deputado fosse preso, em flagrante de crime inafiançável, né? Puta, então eu sou pego em flagrante aqui te torturando. E você não vai preso? Não podia ser preso, né? Só podia ser preso depois da autorização do parlamento e ainda ficava preso dentro do parlamento. Transformava o Congresso em presídio. Já é, já é, já é, assim, o pessoal já tem uma imagem... Já é puteiro. Já tem uma imagem muito boa, né? Do Congresso. É, já é puteiro. Ainda vai deixar o cara preso lá, ainda vai transformar em presídio, aí é avacalhação total, né? Então, foi assim que a gente conseguiu barrar, mas infelizmente, a PEC kamikaze, como teve uma união do governo com a oposição, não teve jeito. Não teve, a gente não passou nem perto dos votos para segurar. A gente conseguiu atrasar o máximo possível, mas, mais barrar, mas é realmente difícil, é complicado. Cara, você fala, assim, sempre você fala que você é um parlamentar independente. Mas, assim, aí eu fico, a gente sabe, assim, é independente, eu sei que você é pelas suas posturas e tal, mas, assim, seu partido não chega para conversar com você, eles não mandam os recados, eles não tentam. E, assim, é independente, mas, assim, não pode ser. Chega lá uns recados para você, não é possível que eles aceitam tudo, assim, de boa. Não, não, eles, primeiro, assim, eles falam, ó, essa posição aí de você tá incomodando e tal, chega recado, mas eu falo, assim, o seguinte, olha, minha posição é essa, quando eu entrei no partido, eu disse que ia ser independente, vocês me garantiram independência, agora, a partir do momento que vocês não me garantiram independência, eu tô fora e caio fora do partido, né? E pro partido ter um deputado a menos, significa ter menos tempo de televisão, significa ter menos fundo, então, pra eles, também, por mais que eu não vote junto, ter um deputado a mais interessa, entendeu? Esse recado vem aqui do presidente, assessores, como é que é? Vem dos outros deputados, né? Ah, tá. Pegam ali pra, me falam que, o incômodo que você tá gerando. Tá batendo muito forte, tá gerando um incômodo, veio gente aqui, ah, veio gente do governo, da Casa Civil, falar que você tá batendo muito forte, falei, ué, pode falar. Quando o pessoal, às vezes, fala assim, ah, você... E tem outro ponto também, né? A principal medida de retaliação na Câmara, é você, como a maior parte dos deputados se elege, levando dinheiro pras suas bases eleitorais, a principal maneira de você retaliar um sujeito que tá incomodando, é você cortar o dinheiro pra base eleitoral daquele cara. Mas eu não me elejo assim. É da internet. Então, assim, eu já não tenho nenhum dinheiro pra cortar, né? Teve uma vez lá, que o líder do partido mandou no grupo do partido, falar uma coisa de bastidor aqui pra vocês, olha, o governo falou que tem que votar a favor dessa matéria aqui, quem não votar a favor dessa matéria, é... Não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro, não vai conseguir repassar pra sua base, né? Os únicos dois que estão liberados dessa votação é o Kim e o Felipe, o Felipe Rigoni, porque os dois não tem nada no governo e nem querem ter. Então, não tem como cortar nada deles. Então, é assim que funciona também, né? O principal instrumento de retaliação que eles têm, eles não podem fazer nada contra mim, porque não é assim que eu me elejo. Agora, a partir do momento que eu perdeu a base de rede, que eu perdeu o voto de opinião, aí eu tô lascado. Aí, por isso que eu dependo também das pessoas que acreditam no trabalho e que mesmo eu não tendo, é... Eu não subvertendo o trabalho de deputado, né, é... Usando o meu cargo pra trazer, pra vender meu voto pro governo, pra trazer dinheiro pra uma determinada região, Pra eu me eleger seguramente por aquela região, mesmo eu indo por risco sempre do voto de opinião, é... Eu dependo dessas pessoas, né? Eu dependo de quem acreditou em mim, de quem me elegeu e por isso também, então, tenho um sentimento de gratidão de quem... De por quem me elegeu, porque também o meu estilo de eleição é o que garante minha independência, né? Sim, mas você ajuda, que eu sei que eu vejo lá o seu salário, você destina um pouco pra... Sim, faço doação, faço doações todos os meses e... De tudo aquilo que você economiza, ainda o seu salário, ainda você pega e ainda faz doação? Faço doação, sim. É um exemplo mesmo, né? Faço doação, né?